Nesse momento pré-jogo, você já mirava em alguém que você ia causar essa provocação ou você escolheu aleatoriamente dentro do gramado? A questão da pancadaria generalizada, ela é mais genuína e aí causa mais brilho ao adversário, ao espetáculo, sabe, a quem pagou o ingresso, nesse caso portões fechados, mas é por conta da pandemia também, mas quem pagou o ingresso pra assistir ou quem tá assistindo pela TV, é mais genuína, é mais bonito quando você bate em qualquer um, sabe, quando você provoca qualquer um, é aquele ataque de oportunidade, entendeu? Eu acho que o que falta pra o espetáculo ficar bonito é realmente você provocar quem vier, sabe? Claro, óbvio que se você tiver a oportunidade de provocar o melhor jogador adversário, causar um cartão vermelho, é uma oportunidade boa, mas quando você tem a consciência de que as cenas que vão ser protagonizadas, de porrada, de pancada, de quebrar a perna de um adversário, de cuspir na cara, também cuspir na cara é bonito, é plástico, quando acontece esse tipo de coisa, tanto faz muito o adversário, é claro que quando os jogadores de renome, fica mais bonito, mas quando você trata de Flamengo, eu acho que qualquer jogador se for um arão, eu acho que já tá ótimo. Muito bom, muito bom, a bola já vai rolar aqui no estádio da Cidadania, no Raulino de Oliveira, em volta redonda, os jogadores já estão nos seus lugares, um minutinho de silêncio, vai apitar o juiz, já olhou, acertou o relógio, tudo certo, começa o jogo, rola a bola, o Flamengo dá início à partida. Peraí, mas tem escanteio agora, eu vou depois de passo. O Vitinho cobre o escanteio, manda na área, manda no primeiro pau, desvio na rede pelo lado de fora. Quase, quase, quase o primeiro do Mengão na partida de hoje, Luiz Sormioli, o que você tá achando da partida? Tô achando uma partida bem disputada, o Volta Redondo tá dando um trabalho pro Flamengo muito grande, eu acredito realmente que esse jogo vai ser muito equilibrado pelo visto, até o decorrer dessa partida. Sabe, tudo de bola, Adair, tua qualidade, o que você achou dos primeiros lanços na partida? É, eu tô achando os jogadores muito tranquilos, tocando a bola, o time do Flamengo muito mental na partida, é um pouco do que eu falei no começo, falta um pouco de, na hora de subir pra cabecear, dar uma cotovelada na cara do adversário, pra mostrar que chegamos, é, é, falta um pouco disso, acredito, é, falta um pouco de intimidação, talvez, o mental se ganha também na parte de intimidar o adversário, sabe, eu acho que falta um pouco isso com o Flamengo, é claro que tocar a bola ali, vários jogadores de qualidade tocando bola assusta, mas é, 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 você vê, por exemplo, que nenhum jogador do Flamengo causa no adversário a mesma, a mesmo medo que o Luiz Suárez, sabe, que não é só pela qualidade do falo de gol, mas também pela, pela dúvida que sempre um zagueiro vai ter se ele vai ou não agredi-lo, então eu acho que falta um pouco disso nos jogadores do Flamengo, e também no volta redondo, eu acho que essa partida, até agora, tá faltando um pouco disso. O Flamengo vinha para o ataque, foi cortada a lateral no campo de ataque para o time do Flamengo, ali pela ponta esquerda, toca com o Michael, o Michael mostra toda a sua habilidade, toca para o Vitinho, Vitinho levanta a cabeça, olha, volta atrás, João Gomes faz a virada de jogo para Matheuzinho, que não alcança a lateral para o time do Flamengo, do Volta Redonda. Nesse momento, vamos com o William Macedo, saber como é que tá a sensação ali na beira do gramado. Bora, 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 bora. Orlando, estou nesse momento me aproximando gentilmente de um veículo, de um rapaz super simpático. Então, como eu dizia, um rapaz super simpático Que me cedeu o seu Ford Cassinã Para que eu pudesse estar me dirigindo Ao Raulino de Oliveira Seguei na cabine, Orlando e o time do Flamengo Cast FM E o Flamengo já vem para o ataque com o Pedro Fez o domínio, cortou, driblou Vai bater, tentou, foi desarmado no momento do chute Quase, quase sai o primeiro do Flamengo Aqui no Estádio da Cidadania O Luiz Formione, o que você achou dessa jogada? Eu achei que, como eu já falei aqui O Pedro não tem condições nesse time do Flamengo Que é tão galáctico, tão forte Faltou ali o William Bigode para finalizar com qualidade E realmente eu acho que esse time do Flamengo não está bem Acho que o time do Volta Redonda tem tudo aí para conseguir essa vitória Ele está pressionando e muito arriscado isso aí para o Flamengo Adailton, qualidade, o que você faria no lugar dele? Mas peraí, primeiro vem a jogada do Flamengo Matheusinho fez o cruzamento da cabeçada Por cima do gol! Levou perigo! Adailton, qualidade, o que você está achando da partida até agora? É, um pouco do que eu já tinha analisado anteriormente O Flamengo falta um pouco de atitude hostil Aquela sensação de que o Flamengo parece que entra em campo Como se já tivesse ganhado o jogo a qualquer momento Não parece que está entrando por uma guerra Que é uma semifinal de campeonato estadual Acho que falta um pouco Acho que isso é reflexo um pouco da ausência da torcida Não ter um torcedor ali de torcida organizada Para talvez ameaçar os jogadores Pedir raça Talvez trocar porrada com a torcida adversária Não sei se tem torcida organizada no Volta Redonda Mas talvez uma troca de agressões entre torcedores Uns xingamentos, ofensas Do lance anterior que você me perguntou O atacante Pedro Ele visivelmente A gente viu o último jogo do Flamengo para a Libertadores O lance do gol que ele fez Claramente estava sob os entorpecentes Que aparentemente ele está sob hoje Por isso que não está conseguindo fazer esses lances Vamos ver se pelo menos Ele consegue na beira do campo ali Utilizar de alguma solução química Não sei Mas nesse momento ele está alterado Para o seu melhor Que volta com o Diego Alves Esse é o time do Flamengo que você esperava Para a partida de hoje Sormione Bem parecido com o que eu esperava Um time do Flamengo aquado Impressionado Errando bastante Como foi nos últimos jogos Ele definitivamente não tem jogado muito bem E realmente Tem sido um jogo dominante A favor do Volta Redonda Eu concordo com o nosso comentarista Aqui na parte que ele fala Que o Flamengo tem errado muito O que eu venho martelando Desde o começo da partida Que falta uma cusparada na cara do adversário Uma cotovelada O Flamengo está errando em jogadas Em jogadas simples Entendeu? Em momentos ali Onde é fatalmente Sair o gol Se houvesse um chute Frontal Não, se houvesse um chute frontal No joelho Fazendo o joelho virar para o outro lado Sabe? Agressões É que você percebe Que claramente Havia oportunidade Do jogador do Flamengo fazer E teve esse erro Individual Do atleta Onde ele simplesmente Não Não teve capacidade De Sabe? Faz esse individual De tomar essa decisão Sabe? Que separam Um grande atleta De um craque Um gênio Do esporte Adailton É Isso que eu falo muito Do legado Que deixou o Luiz Fabiano Que não é muito reconhecido É um cara que é Meu ídolo Meu ídolo É uma das minhas inspirações Quando a gente fala de atacantes É Luiz Fabiano É Kleber Gladiador Sabe? Eu tenho ídolos Que a gente não vê mais hoje em dia Que jogo sensacional Meus amigos Mas é Desculpa interromper A sua narração aí Nosso querido Orlando Vira O canarinho do rádio Orlando Vira Sampaio Mas é É o que eu falo pra você Erro de tomada de decisão Um ataque tentando furar A defesa do outro Mas não fura direito Não tem nenhum canivete ali Um caco de vidro Falta um pouco Da criatividade Quando você tenta furar O adversário Sabe muito de futebol Nosso comentarista Daí outra qualidade Isso é verdade Está faltando Uma faca Um canivete Uma chave de fenda Talvez Um picador de gelo O picador de gelo Seria sensacional Nesse momento Vem volta redonda Saiu na cara do gol Mas o Bandeirinha Levanta seu instrumento Para parar a jogada Sai jogando Sai jogando Volta redonda Lançamento Lindo lançamento Pra ponta direita Entrou com certa liberdade De ter jogador No meio da área O cruzamento Tenta afastar Defesa do Flamengo E sai jogando João Gomes Tocando ali na frente Com o Michel Que foi derrubado Falta para o Flamengo Na intermediária defensiva Luiz Sorgumione Esse lance aí Do voltaço Um gigante Sem dúvida Um lançamento De um time Que entende O que está fazendo Em campo Frente do Flamengo Que anda perdido Não consegue Criar jogadas Um grande lançamento Na ponta direita E o cruzamento Que não foi eficiente Quase que Gustavo Henrique Contribui Mas não foi dessa vez Que ele fez o gol contra Infelizmente Ah, Dailton Qualidade O que está faltando Para sair um gol Nessa partida É O jogador do Flamengo Tenta fazer jogada O zagueiro Sempre Desarmando ele Eu acho que falta Ele se armar mais Eu acho que falta Talvez um revólver Eu acho que falta Talvez um Atirador de elite Postado num prédio Ao redor do estádio Falta ele ter Mais capacidade Mesmo bélica Armamentista Para não ser tão desarmado Que eu acho que Uns dois ou três jogadores Baleados Não Faltamente Mas baleados Assim no sentido De impossibilidade De permanecer no jogo Vai intimidar Suficientemente O adversário E os gols Vão acontecer naturalmente Orlando Sabe demais Das quatro linhas Esse sabe Os segredos De como chega lá O Flamengo Vem para o ataque Com o Pedro Que foi desarmado E o juiz Marcou uma falta Marcou uma falta Ali no jogador Do Flamengo No camisa 17 Hugo Moura Não achei falta Não achei falta Orlando Você percebe Claramente Que o jogador Do Flamengo Ele tem capacidade De se manter em pé Ele não está Sem discernimento Não tem nenhuma Fratura exposta Não tem nenhuma fratura exposta Eu acho que não tem Nenhuma fratura exposta Não tem nenhum osso Aparecendo Nenhum sangramento Enxerga perfeitamente Dos dois olhos Eu acho que não foi Nada esse lance E a falta Já foi cobrada Ali com o Gustavo Henrique Já, 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 já Em poucos minutos William Macedo Vai entrar em contato Conosco novamente Para passar O que ele está achando Da partida até agora William Macedo O que você está vendo Aí na beira do gramado Foi tomando o cu Roubado Orlando Eu estou nesse momento Aqui na Avenida Brasil Em direção A Volta Redonda Fui fechado aqui Por um sujeito Muito periquitante Conduzindo ao HB20 Que não tem discernimento Do perigo Que está correndo A provocar o repórter Que nós falam Bom, se eu descer Desse vínculo aqui Me perdeu a expressão Mas o bagulho Ia ficar muito louco Essa porra Bom, volto com vocês Na cabine Transmissão mais competente Do rádio brasileiro Muito obrigado William Macedo Por essas informações Tudo a ver com o jogo Sempre muito Fimática Sabe tudo Acreditamos Que até o final do jogo Ele chega lá Em Volta Redonda O que você tem a dizer Sobre essas faltas Que vem acontecendo Na partida de hoje Adailton Qualidade Nosso craque Das quatro linhas Eu estou vendo Realmente uma atuação Muito fraca Da arbitragem Hoje Eu nunca fui te falar De arbitragem Sabe Vocês sabem muito bem Vocês que já Acompanharam minha carreira Do começo ao fim Sabem que Eu só falava de arbitragem Quando acontecia Uma catástrofe Quando era realmente Algo Que não tinha como Não falar Como um cartão vermelho bobo Por uma cotovelada no nariz É Um dente ou outro Que o adversário Perdia num contato meu Que é um absurdo Eu tomar cartão vermelho Só porque o dente Do rapaz é frágil Que o rapaz Não é evoluído E o dente é de leite Aí ele dá Desculpa não Mas não é Não vai crescer Mentira Entendeu Só esse tipo de calamidade Que eu me posicionava Contra o arbitragem E eu acho que É um pouco disso Lances onde você Não tem um olho arrancado Você não tem Uma perna Que o atleta Vai ter que ir pro hospital Amputar E o árbitro Tá marcando falta Boa Entendeu Claramente o jogador O jogador Ah perde um braço Mas não precisa do braço Pra jogar Não sei o que seja goleiro Então sabe São lances onde você Não precisa marcar falta Alguma Algum Alguma química No seu corpo Ou algo natural mesmo Algo A Dailton Qualidade Tá tendo uma briga Em campo ali Everton Ribeiro Batendo o boco Ali com camisa 16 Do volta redonda Quase Fomos para as vias De fato Mas o árbitro Impediu A porradaria Não à toa Everton Ribeiro Não à toa Everton Ribeiro É ídolo dessa torcida Não à toa Ele usa a abraçadeira De capitão Porque é o tipo de atitude Que um capitão Tem que ter Num jogo importante É Infelizmente Até por conta Da má fase Que ele tem Tendo nos últimos jogos Que ele acabou Partindo de fato Pra porrar Se ele estivesse confiante Talvez Nós Tenhamos sido Abrilhantados Infelizmente Não aconteceu O murro na cara Que o Everton Ribeiro Tinha que ter dado Nesse rapaz aí Se ele quer retomar Confiança Pra fazer boas atuações Ele tinha que ter dado Pelo menos Uma cotovelada Ele ficou intimidado Adailton A altura dele ali Ficou meio Não, mas é o que eu falo Se fosse o Everton Ribeiro Da boa fase Aquele Everton Ribeiro confiante Como a torcida chama O Everton Miteiro Teria dado Pelo menos Um rodo Feito o rapaz Cair no chão Comer grama Até por que né Crack Até por que né Adailton Como está tudo aí Na beira do gramado No estádio da Sanandonia Ô Randa Acabei de ser parado Aqui no ouvinte policial Inclusive alertando A todos os nossos ouvintes Que estão se direcionando Pela Avenida Brasil Que os homens Tamparam tudo aqui Eu recomendo Outras rotas Cada você Cidadão carioca Deseja beber Algumas doses Inofensíveis de vodka E pegar no volante Se for fazer Um racha Embriagada aí Com os amigos Evite se trazer A sorte Nada É que eu estava Apenas levemente Opulizado Vai com vocês E no estúdio Equipe do Flamengo Muito boa Essa colocação aí Então se você tiver Bebendo Não pegue Avenida Brasil Tem blitz Ribeiro fez o domínio Toca no meio Com o Vitinho Ajeitou pra bater Fez o drible No zagueiro Entrou na área Tocou com o Pedro Devolveu com o Vitinho Um pouquinho muito forte Ele perdeu o ângulo Levou pra linha de fundo Fez o cruzamento Tira a defesa A bola sobra Mateuzinho chutou E a bola explode Na defesa E sai pela linha de fundo A Dailton Qualidade O que que faltou Pra entrar essa bola Dailton Ah Eu acho que faltou Um pouco de Você Sabe Ameaçar O atleta adversário O zagueiro Você falar Que está com a mãe Cativeiro Talvez uma orelha Decipada Um dedo Talvez Ou chegar no pé do ouvido Com um áudio De whatsapp Pedindo socorro Dizendo meu filho Salva a mãe Sabe Faltou um pouco De De Atitude Talvez Eu acho que um pouco De ousadia Pro ataque do Flamengo Nesse sentido Eu acho que Sempre funcionava Pelo menos comigo Entendeu Porque o jogador adversário Ele não sabe Se aquela orelha Realmente é da mãe dele Não Sabe Ele não sabe Pode ser E aí O gol sai O gol sai naturalmente Queria uma observação Posso fazer uma observação Observe Observei já Muito obrigado Tudo o espaço Observação linda E direta E precisa Observação De Luiz Sormione Sormione 45 Do primeiro tempo 0 a 0 No estágio da cidadania O que que foi Esse primeiro tempo Primeiro tempo Disputado O Flamengo Mostrou Que não eram Favas contadas É um time Que Não Entendia nada Para provar Nesse campeonato Conseguiu Chegar a semifinal Desse campeonato Que é o mais importante Toando pra ele Até porque Os outros campeonatos Não tem relevância Nenhuma E não à toa Botou o time titular De verdade Nos outros campeonatos Tem julgado Com o time P e etc E ele está se mostrando Um time Bastante Forte Diria Não Eu não esperava isso Definitivamente É E pode Colocar esses Esses meninos aí Que são titulares Pra Capitar Eu já faço Contraponto aí Ao seu comentário Eu já faço Contraponto Ao seu comentário Na questão da Utilização do termo Forte Que eu acho Que está sendo Mal empregado Nessa oração Que você fez agora A gente Identifica a força No atleta Quando ele é capaz De cometer atrocidades Para com o físico Do adversário Entendeu? Se você não percebe Ele cometendo atrocidades Você não percebe O adversário Dando um grito de dor Você não percebe Uma afeição Pelo menos De No rosto Aquela afeição De descontentamento De que Não está Conseguindo Respirar direito Sabe aquela fratura Assim que acontece No osso das costas Que parece que Dói quando você respira Quando você não vê Esse semblante No atleta adversário É porque o seu jogador Não é tão forte assim Eu acho definitivamente Que Maracanã Seria um grande Reforço Para o Volta Redonda Porque o estádio Da cidadania É um lugar Que tem um nome Que a Deuton Que acho que entende Melhor desse assunto Traz uma coisa Uma conotação negativa Para a sociedade Cidadania Não é uma coisa Que as pessoas Estão respeitando Hoje em dia Cidadania é importante Mas quando a bola rola É Não faz diferença Exato É um especialista Não adianta nada Não adianta nada O jogador do Flamengo Entrar em campo Ah Mas eu paguei O meu IPTU Mas não faz o gol Desculpa Fiquei revoltado Sem dúvida Não tem um urro na cara Não tem uma cusparada No olho Mas pagou o IPTU Pagou o IPVA Desculpa Desculpa Me exaltei Me exaltei Não, perfeito Desculpa Isso é realmente Um absurdo Eu queria chamar agora O nosso repórter De campo Que provavelmente Já está chegando Lá no estádio Da cidadania No Raulino de Oliveira Em Volta Redonda O William Macedo Como que está tudo por aí Orlando Me encontro Nesse momento A viatura da Polícia Militar Do Estado do Rio de Janeiro Sendo conduzido A delegacia Mediante Acordação De assalto Ao armado Que absurdo Parece que o veículo Que o rapaz Me prestou De bom grado Era roubado Segundo as autoridades Aqui O dono do veículo Prestou o queijo Afirmando Que o assalto Tinha acontecido Próximo ao Estado do Baracanã Coincidentemente Onde o veículo Em questão Que ele foi acendido Até me Parece uma enorme coincidência Tudo isso aí Vai com você aí O canarinho do rádio Um absurdo Um absurdo O que a Polícia Do Estado do Rio de Janeiro Está fazendo Com o nosso repórter Claramente Só está querendo Fazer o seu trabalho Em trazer informação Em trazer Entretenimento E esporte Para os nossos ouvintes Isso é muito triste Eu fico comovido Com o que vem acontecendo No Rio de Janeiro Orlando Orlando Eu estou aqui emocionado Eu estou aqui emocionado Porque Ele é um cara de bem Ele é um cara de bem Desculpa aqui Estar perdendo aqui A Enfim As estribeiras Do comentário Eu tento ser um Repórter imparcial Mas Não é possível O que estão fazendo Com o William É um injusto Um homem Que empresta O seu veículo De bom grado Ele mente Para a Polícia Militar Do Rio de Janeiro Eu espero Que a justiça Seja feita E que A assessoria De imprensa Ao sindicato Da assessoria De imprensa Mundial Faça uma nota Em repúdio A atitude opressora Da polícia militar Isso com certeza Inclusive Orlando Isso tem um nome Isso tem um nome Isso é censura Adailton Qualidade É o nome Dessa fera Aí Não é só craque Dentro de campo Não Ele é craque Dentro e fora De campo É Craque Craque Nas quatro linhas E humildemente Nas quatro paredes Também Eu não tenho Material necessário Para fazer um balanço Na praça Até porque Não tem uma praça Aqui perto Para conseguir fazer um balanço Não tem corda Falta corda Falta corda Falta metal Falta tábua Mas Falando sobre o jogo Isso mostra Só afirmando aqui Que o nosso querido Sormione Que conseguiu o diploma De jornalista Através da faculdade Faculdades metropolitanas Matheus Gonzaga dos Santos Eu também Eu também tô fazendo Um curso Lá que eu falei E ele também Aprendeu engenharia Sabe fazer um balanço Como ninguém Mas precisa do material Pode aí Pintar aí Será que Rogério Senne Irá Botar Pedro de zagueiro Já que botou William Arão de zagueiro Então fica aí a dúvida Isso aí é uma dúvida Que realmente Nunca sabe quem Que vai entrar na zaga Um dia pode ser o Ilharão Outro dia pode ser o Pedro Outro dia pode ser o Massagista Olha só Seria muito bonito isso Uma baita homenagem Uma homenagem Tremenda Inclusive Ele acho que ele levantou A taça A taça Guanabara O Massagista levantou Então ele já tá apto A entrar em campo Pelo Flamengo Perfeito E faria muitos gols Porque eu conheço Massagistas Que tem capacidade De cometer atrocidades Que você não tem conhecimento Ele bota pra dentro O som do Massagista O rapaz Eu gostaria de dizer Que a pessoa que tem coragem O homem que tem coragem De pôr as suas mãos Nas nádegas de um atleta Tem capacidade De fazer um gol Mas outro lugar Que o menino Que pelo jeito Foi mandado no tempo E ele foi à frente Prevendo talvez Que o Flamengo fosse campeão Não sei se é soberbo ou não Foi o menino Léo Pereira Exatamente Foi na quarta prime Do Rio das Pedras Que ali perto Inclusive Eu gostaria de ressaltar O repúdio ao técnico Rogério Senni Que eu tenho muito respeito E atuava como atleta profissional E cara Não percebeu O quão O atleta poderia render Na partida de hoje O Léo Pereira Se estivesse em campo Hoje Com a informação Que a gente tem aí Da festa Onde ele participou E tudo mais Se ele estivesse em campo Hoje Faria uma diferença absurda Nesse time do Flamengo Inclusive Pouso de cabeça Inclusive Pelo que eu ouvi Do vídeo dele lá Ele estava negociando Com o Fluminense Um furo aqui De reportagem Que eu apurei Ele estava negociando Um ser humano Que ele estava conversando Tinha a camisa do Fluminense Enquanto do lado Tinha uma mulher Uma moça Uma moça Dançando sensualmente Ao som de uma música Eu gostaria Orlando De pedir a sua permissão Aqui Para ressaltar a música Que estava sendo tocada No momento Em que aquele vídeo Foi gravado Em Rio das Pedras Vou abrir aspas Aqui para a música Abre aspas Trepa 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 Fecha aspas Poesia Orlando Poesia 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 De primeira qualidade Com certeza Inclusive Queria parabenizar O compositor Dessa linda melodia Entendeu A pessoa Que compôs Realmente É um gênio Da música É o novo Chico Buar Eu acho Um ponto importante É que O jogador Léo Peres Está sendo muito Criticado Por algo Que ele Simplesmente Queria apreciar Uma boa música Com uma companhia Apreciar Qual o problema Do atleta Querer Qual o problema Do atleta Querer apreciar Uma moça Bela Dançando A dança Que é tão É Disseminada Na sociedade Tão antiga Um ato Rotineiro Das donzelas Da sociedade Dançar Aliás É um ato Cultural É cultura É cultura É cultura É cultura do povo Eu diria mais Claramente Houve A fiscalização O bafo Aquele Aquele teste De covid Ali que tu bota No nariz Todo mundo Ninguém ali Tinha covid Pelo amor de Deus Então Covid Foi existir Durante o carnaval Exato Ó O covid Desculpa 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 Eu dizer isso Mas o que eu falei No início da transmissão Eu quero até pedir Mais uma vez Desculpa Para o Tati Interrompendo Mas não temos Crianças aqui Na transmissão Hoje Não temos Crianças aqui Todos nós Temos total conhecimento De que Esse negócio aí De covid Só transmite No ato sexual Ele não estava Praticando sexo Ele estava apenas Vendo as monstras Lançando E conversando Com seus amigos Não estava acontecendo Prática sexual Naquele ambiente Não transmite DST Não transmite covid Eu digo mais Eu digo mais Ele poderia Estar em casa Com a mulher dele Fazendo isso E mesmo que Ele poderia estar pegando Covid É verdade Ele está de cama Então eu não faço exame Eu tenho fé em Jesus E eu tomo caldo de cama Routineiramente Não tenho covid Impressionante Esse depoimento De quem entende Não só de futebol Claramente Devia estar na OMS E como eu falei E como eu falei pra você Naquela informação Que você esnobou Vou dizer que você esnobou Aqui a minha informação De que eu entendo Também não só das quatro linhas Mas das quatro paredes E quando se trata De doenças Exatamente transmissivas Como é o covid-19 Sem informar aqui também E o segundo tempo Tá rolando Volta redonda Mexe na bola Tá valendo O segundo tempo Da partida Entre volta redonda E Flamengo Volta redonda Tenta sair Para o ataque Gustavo Henrique Toca de cabeça Pela lateral Tenta impedir O Gomorra Mas a bola sai De qualquer maneira O Gomorra não Foi o René Eu quero expor Uma situação aqui Porque geralmente Quando um atleta Joga bem assim Se destaca Faz boas defesas Como é o caso do goleiro Geralmente ele é escolhido Para o antidoping E eu acho isso muito errado E muito covarde Da equipe Do campeonato aí De botar logo O jogador que se destaca Para o antidoping Isso vai minando Cada vez mais O atleta A ser boas atuações Porque Ele vai ter que ter Boas atuações Sem estar topado O que é muito complicado Para o dado De alto rendimento Falo por experiência própria Quando eu entrava Sóbrio nas partidas Sem injetar nada No meu organismo Sem Inalar nada Pelas minhas narinas Eu não conseguia Ter o mesmo rendimento Escanteio para o Flamengo Vitinho na cobrança Tem a chance De abrir o placar O Flamengo Dominou o camisa 10 do volta redonda Fez o tentou O drible no Michel Michel bota seu enorme Corpo na frente E fica com ela Michel ganhou no corpo Foi levando Fez o drible Vai penetrar na área Entrou Belo drible Para frente Pedro dominou Bateu Gol 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 Do Flamengo Pedro Pedro Faz o primeiro Volta redonda 0-0 Flamengo Pedro Pedro Faz uma grande jogada Assim que o Sormione Voltar Daquela boa cagada Ele vai dizer Voltou Lavou a mão Lá 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 vem Lá vem Lá vem Mas só que tem um problema O passei álcool está ardendo Passou a água na mão Ou no É Eu acho que eu me confundi E eu queria inclusive Desculpa te cortar aqui Porque é uma parte da análise De quem entende de futebol Porque eu falei no primeiro tempo Que talvez o Pedro Quando fosse para o vestiário Pudesse utilizar De algum narcótico Entendeu Para ter uma toção melhor Porque ele está Parecendo muito sóbrio Na partida Entendeu Diferente da partida anterior Onde ele entrou E fez mágica ali Provavelmente Utilizando de alguma droga ilícita Entendeu E agora não Ele entra em campo Já no segundo tempo Para fazer o gol Já no começo Então pode ser Que ele tenha injetado Alguma coisa Importante perguntar Para o nosso repórter Que está lá no estádio Para passar essa informação Enquanto isso O Flamengo Vem para trás Que o Michel Agora pela esquerda Fez o cruzamento Para o Pedro Gol Pedro Pedro Com certeza Ele está Entorpecido 2 Para o Flamengo 0 Para a volta redonda Pedro Não há do que se queixar Grande jogada Vitinho Abriu na esquerda Michel entrou na área Sozinho Livre Cruzou A bola Cruzou Toda a pequena área E caiu no pé Do matador Que livre Sem ninguém A sua frente Chuta a bola E a bola entra Contudo O goleiro ainda se joga Mas não chega nela Pedro Faz o segundo dele Na partida E o segundo Do rubro Negro Carioca Rumo à final Somione Incrível Esse juiz Não marcar Esse impedimento Do Michel Que claramente Estava à frente Dos De Como é que é a regra Dos dez jogadores Se você tocar à frente Está impedido Então Realmente Um gol Ilegal Mas uma boa jogada Do Michel Apesar da ilegalidade Ele tem que continuar correndo Que é a única coisa Que ele faz Também em campo Deu cruzamento Ali Pedro Que livre 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 Quase que perde o gol Cara a cara Na pequena área Quase eu vi ali Uma rivaladinha na trave E o goleiro também Falhou ali Em não sair No cruzamento Do Michel Adailton Qualidade Você Como estava em campo O que você tem a dizer Sobre isso Adailton É o peso Atacante Que está tendo a oportunidade De fazer os gols É muito bem posicionado É Como eu informei O lance do primeiro gol É Visivelmente Um pouco alterado Não está sóbrio Como no primeiro tempo Isso é uma vantagem E isso assusta O Orlando Assusta o adversário É como eu falei Um pouco De você não saber O que o atacante Pode fazer com você Você vê que tem um atacante Que está visivelmente alterado Visivelmente topado Você fica com medo De ele Cometer um ato Contra Contra a sua A sua pessoa Até um ato contra a humanidade E aí você fica Receoso de marcar De chegar próximo E o Pedro Como a gente já falou aí Tem que ser acurado Se realmente utilizou Alguma coisa no vestiário Se tiver utilizado O zagueiro vai ter medo De ir no bode O que um rapaz Um usuário Ele pode fazer com você Entendeu? Inclusive eu participo Das reuniões Quinzenais Dos anões Inclusive eu preciso citar Que eu e o Clebinho Uma vez fomos A uma reunião Reunião de amigos Onde havia anões Servindo drogas Vou dizer aqui Que a gente não tem como fazer Não tem criança aqui Entendeu? Em bandejas Entendeu? E nós É muitas situações Ali onde estava eu Clebinho E anões E prostitutas Entendeu? E algumas delas Não tinham vagina Mas aí é questão mesmo De preferência nossa Entendeu? E acontecia com muita frequência De estarmos em ambientes Onde só havia Prostitutas e anões E era muito divertido Inclusive Tenho a sensação De que se o Pedro Não estiver utilizando Entorpecentes Ele pode ter recebido Um telefonema De um anão Ou de uma prostituta Dotada Para Alguma reunião Após o jogo Alguma fraternização Então isso pode ter motivado ele E Adairton Isso fala muito Sobre anões E prostitutas E Tamanho não é documento Então realmente Acho que Em determinados momentos É Na parte da prostituta É documento Mas vamos para a informação Que importa Vamos com o nosso Repórter de campo O William Macedo Olá Nesse momento Encontro O garantido Com a polícia militar Infelizmente Fiquei fazer um Refém aqui Acabei pegando O policial da PM Para poder garantir Que eu pudesse fugir Com segurança Das guardas opressoras Dessa polícia armada Que subjulga De forma autoritária Os trabalhadores Da cidade maravilhosa Que não tem o poderio Para se opor Esse fascismo Mas isso vai mudar Vai mudar É com você Orlando Vieira Seu pai O canarinho do rádio Muito obrigado Vamos Podemos ver Que o nosso Repórter de campo Está lutando Contra a opressão Fazendo um bem Para a nossa sociedade E é isso Ele falou bem Contra o fascismo Contra o fascismo Falou bem Recebeu ali João Gomes Levou um Totozinho Ali no tornozelo Foi para o chão Gritando de dor Jogada De especialidade De Adailton Qualidade O que você achou Disso Adailton Eu achei que O jogo deu uma esfriada Depois dos gols Do Pedro Essa jogada Me lembrou muito Uma vez que o Clebinho Estava se relacionando Com uma das prostitutas Que eu falei Numa posição numérica Que vocês sabem muito bem Do que eu estou falando Onde ocorre Uma dupla Como é que eu posso falar Quando você pratica Sexo oral No seu companheiro E aí você tem Uma penetração dupla Então os dois Estão praticando Ao mesmo tempo Numa posição Que é numérica Entendeu E eu lembro muito Dessa situação Porque estávamos todos No mesmo ambiente Quando isso aconteceu E o Bruno E o Clebinho Ele sabia muito bem Manjava muito Dessas práticas De sexo oral Toca um pouco mais atrás Com o Mateuzinho Toca mais um pouco atrás Então com o Diego Que tenta o passe Para o Pedro Foi derrubado É falta Para o Flamengo Gostaria de fazer Um questionamento Orlando Questione Não, eu gostaria De questionar O técnico Rogério Senna Porque visivelmente O Michel estava alterado Eu informei aqui Passei informação aqui Do que o Clebinho Também utilizava Alterações Químicas Para poder Ter um rendimento Melhor em campo E o Michel Visivelmente Visivelmente Ele não se encontrava No seu estado mais puro Como cidadão Já fazendo contraponto Ao nome do estádio Entendeu? E não sei Não sei Aí vai realmente Verificar se o técnico Rogério Senna Foi capaz de instruir Dessa forma no vestiário Que o atleta Rascaeta Vai dar da mesma forma Não sabemos Se o Rogério Senna Conseguiu Ao longo da semana Fazer com que o Rascaeta Tenha esse rendimento Entendeu? Se ele conseguiu Fazer com que o Rascaeta Utilizasse De entorpecentes Antes de entrar em campo Não sei se isso está acontecendo E é uma característica Do Rascaeta Ele fazer o sinalzinho Ali do cigarro Do mal É verdade Então não sabemos Se o Rascaeta Deu a falta Na direção do gol Defendeu o André E o Rascaeta Que fez gol Em todas as partidas Que entrou nesse ano Até agora Então ele com certeza Não entra normal Para o jogo Não entra só É difícil Acredito que ele não Entra só Ele vem numa fase Uma fase muito boa Na parte da Das drogas Eu gostaria de saber agora De William Macedo William Macedo O que que está acontecendo Chegou no estádio Como é que estamos aí Passe informações William Macedo Orlando Parece que o rapaz Que ia avogar Do evento Na Avenida do Brasil Mais cedo Foi acredito Por um sujeito Muito parecido Comigo E nesse momento Estou Está correndo Mal entendido Estou me confundindo Com esse agressor E me encontro agora Dentro de um porta-malas Compacto Que eu não consegui identificar Pois eu estava muito desacordado E quando eu fui Introduzido no veículo Apurei que o rapaz O proprietário do HB20 Em questão É membro De uma das facções criminosas Ligada ao tráfico de drogas Orlando Terei que fazer Com os telefonemas aqui Enquanto isso Segue daí O jogão Entre Volta Redonda E Flamengo Com você Cadaria pressionado Chuta pra lá Chuta pra cá É falta Para Volta Redonda Vitinho Deitou no chão Com a mão na cara Deitou no chão Com a mão na cara Você que entende bastante De mão na cara Adailton Qualidade O que você viu Nesse lance Eu achei Por parte do agressor Do rapaz Que desferiu o golpe É muito bem aplicado Entendeu Achei que foi Da forma correta Agora O jogador Que está no chão ali Não foi pra tanto Também né cara Não está com Todos os dentes na boca A visão continua Perfeita Não está com a visão turva Entendeu Ainda tem Não tem nenhum corte No supersílio Que impede você Ter noção assim De distanciamento Do seu rosto Quando você corta o supersílio Você fica com um problema De entender a distância Então ele está muito bem Está no chão ali Encenando Entendeu Mas em relação ao golpe É muito bem aplicado É assim que tem que se disputar a bola Será que o nosso amigo William Macedo Ainda está passando por dificuldades O que será que está acontecendo com o William Macedo Vamos entrar em contato aqui com o nosso jornalista de campo Que já deve estar chegando lá No Estádio da Cidadania William Macedo O que você tem pra gente? Olha Orlando Nesse momento Eu me conto Banhado por um livro de odor fortíssimo Do qual eu não consigo identificar muito bem Sua procedência Eu sei que eu estou bem no interior De alguns pneus empilhados Se você pudesse visualizar do mesmo ângulo que eu Com a habilidade investigativa que eu detenho Mediante do diploma de análise que eu comprei Perceberia que os pneus que eu estou dentro agora Não tem aqueles pelinhos que servem para gerar aderência Aos pneus de automóveis O que significa que esses aqui estão bem gastos Só gostaria de ressaltar a equipe de transmissão E aos nossos ouvintes Que estão apreciando nesse momento A partida válida pelo Campeonato Carioca Que se você acredita em nosso Senhor Jesus Cristo E no poder divino Orem pela minha pessoa Porque eu acredito que é a situação Que está um tanto quanto dedicada Bom Segue daí Orlando Vieira Sampaio O canarinho da rádio Nesse momento agora Peço a todos vocês Que façam um momento de oração Porque está complicado A situação ali do nosso querido William Macedo Ficou até sem palavras Nesse momento agora Que tem um escanteio para Volta Redonda Volta Redonda vai para a cobrança do escanteio Abidala Bistrô Vem aprovar nossos novos pratos deliciosos Já matamos as baratas Nos livramos dos ratos 100% de desconto Em caso de encontrar algum inseto vivo Ou morto em sua refeição Não devolvemos o seu dinheiro Em caso de comida fria Bom momento para fazer o merchan E olha só Que eu queria dizer também Que eu queria só fazer um comentário Sobre Abidala Bistrô Que nós fomos Eu fui uma vez Comer lá Eu mesmo levei a barata morta Para botar na comida Eles não quiseram me dar esse desconto aí Mas eu acho que não especificaram para mim Que não podia eu botar O bicho morto na comida Informação bem dada Para dizer que nosso A promoção é apenas Se o bicho morto Vier por conta da casa É bom frisar isso Vamos lá Vamos continuar Com a partida Bola chutada para frente A lateral Para o time do Flamengo Aqui no campo de defesa É evidente Que o time do Flamengo Está desdenhando Do time do Walter Dono Porque o tempo todo Tem jogadores deitados Em campo Postulando Por 30 segundos 15 segundos Mas aí eu gostaria De retrucar Aqui Porque é questão de comentário É questão de perspectiva De quem esteve Dentro do gramado Entendeu Que desdenhar Do adversário É a melhor opção Que você tem Quando você está ganhando o jogo Porque O que eu falei Na primeira participação É que o melhor Para o espetáculo Para a partida Quando você é um atleta Que tem conhecimento Do futebol É que você quer causar Uma porradaria generalizada Você quer dar um soco Na cara do adversário Você quer cartões vermelhos Para brilhantar o espetáculo Então quando você desdenha No momento de vitória Entendeu Você É um atalho Que você encontra Para que aconteça Uma porradaria Para que aconteça Uma agressão Entendeu O que aconteça Uma ameaça Uma ameaça mais ríspida Um negócio mais sério Então eu acredito Que realmente É necessário Desdenhar Quando você está ganhando Eu acho que Quando você é um vencedor Quando você é um atleta Que está num time campeão Se você é campeão Sem um desden É um campeonato Jogado fora Entendeu Em compensação Né Adailton Acho que Para a virada Que é muito provável Desse time Do Walter Ronda Falta alguém Para agredir Ajudar um chute Ali no chão O jogador do Flamengo É Os jogadores do Flamengo Eles não estão tão intimidados Como poderiam estar Eu acho que Falta um jogador Do Walter Ronda Mostrar que Que o peso da camisa Do Walter Ronda Para ser um clube pequeno Não vai ficar A quem do Flamengo Não vai ficar Esperando o Flamengo Não vai ficar Jogando como um clube pequeno Contra o Flamengo Falta uma cotovelada Entendeu Como eu já falei Desde o começo Que é uma artimanha Muito utilizada Falta uma cabeçada No peito O Zidane Não é um jogador Diferenciado à toa Vem o Flamengo A Rascaeta Meteu uma cavadinha Dentro da pequena área Por cima do goleiro No peito do Pedro Que empurrou com o peito Errou o peito Acertou o queixo na bola Montando ela para dentro Golaço do time do Flamengo Que jogada do time do Flamengo O zagueiro se enrolou todo Ali na linha de fundo Sobrou para o Rascaeta Que deu uma cavadinha Para o Pedro Empurrar de queixo Para o fundo da rede Sor Mione Que belíssima queixada Que esse menino tem Segundo goleiro no jogo Belíssima queixada O cruzamento ali da Rascaeta Que deu sorte novamente Goleiro muito mal Hat-trick de Pedro Terceiro dele na partida Zero Volta Redonda Três Flamengo De queixo Pedro fez de queixo Tentou acertar o peito Na bola Acertou o queixo E o juiz termina a partida Acabou Zero Acabou o jogo Pedro fez o terceiro dele No último lance da partida E o Flamengo vence o Volta Redonda Por três a zero O Rascaeta deu um lindo passe Nesse final de partida De cavadinha Tá até ali cumprimentando o Isla Que tá sorrindo Como se o Rascaeta Tivesse feito uma sacanagenzinha Dentro de campo Foi muito bonito O lance do gol Do terceiro gol do Pedro Na partida Três gols só no segundo tempo Zero para o Volta Redonda Três para o Flamengo Conforme eu apurei O Rando Conforme eu apurei Pra vocês O Pedro com certeza Recebeu alguma mensagem No vestiário aí Referente A alguma anoitada Alguma orgia Com transexuais E travestis Ou com anões Envolvendo tudo o que ele pode Porque um jogador Quando ele tá no intervalo Pra fazer três gols Alguma coisa aconteceu Nesse intervalo E que motivou o atleta Acredito que Que essa cerimônia Comemorativa ao resultado Vai ser regada Por muitos Entorpecentes E muitas outras Tudo que tem direito São poucas as vezes Que você tem oportunidade De participar de uma festa Como essa Então Fico muito feliz Em poder Apreciar Poder saber Que Esse rapaz Pedro Tá 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 Chegando nesse nível De atleta De participar E frequentar Esse tipo de cerimônia Eu não poderia Encerrar a nossa transmissão Antes de ouvir O William Macedo Como que está Será que ele chegou Em volta redonda Agora Nesse finalzinho De partida Pra pelo menos Entrevistar um jogador Na beira do campo Não sei Vamos ver com o William Macedo William O que que tá pegando? Orlando E time de transmissão Ouvintes e torcedores Da Flacest FM Gostaria de ressaltar Que a excelente atuação Da equipe De socorristas E também agradecer Os ouvintes da rádio Que alertaram Rapidamente A emergência Mediante da minha situação Que ressaltou No resgate Bem sucedido Bom Tive algumas queimaduras Bobas De segundo e terceiro grau Mas a boa notícia É que farei Algumas cirurgias De enxerto de pele E algumas feições Da minha face Serão reconstituídas Bom Alguns órgãos Do meu interior Ainda funcionam Relativamente bem Mas eu vou ter que Ficar sob observação Aqui no hospital Inclusive Me encontro Nesse momento No hospital Justo Elim No município De Nilópolis Na Baixada Fluminense Da Herói da Beja Fogo Bom Já fui procurado Por algumas pessoas Que me acompanharam Durante toda A minha luta De superação Inclusive agora Além de repórter De campo Da mais qualificada Equipe de transmissão Esportiva Da rádio brasileira Agora também Sou herói Da resiliência Do povo brasileiro E já fui contatado Por alguns partidos políticos E de primeira mão Aqui Gostaria de anunciar A notícia De última hora Que estou anunciando Minha candidatura A deputada estadual Nas próximas eleições Eu me despeço Eu me despeço Por hoje De vocês E é com vocês No estúdio Equipe Orlando Vieiras É o pai O caberinho da rádio Muito emocionante O depoimento Que é tudo Que é tudo Que é tudo